Só podemos conhecer a Deus pelo amor. Este é o grande ensinamento de toda a tradição cristã. Deus não pode estar contido em nenhum pensamento, ou em qualquer sistema mental legal, ou em qualquer lugar, em qualquer ritual, em qualquer forma externa. Mas Deus pode ser conhecido pelo amor, e portanto, devemos aprender a amar a Deus. Lembro-me há algum tempo de estar com uma mulher que estava morrendo. Ela estava atormentada pelo medo de não amar a Deus. Ela foi uma boa mulher que viveu uma vida boa, mas estava enfrentando essa tremenda angústia em seu leito de morte, e foi de modo muito lento e doloroso que ela compreendeu que o próprio desejo de amar a Deus é, em si, o amor de Deus. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil Comunidade Mundial reum Comunidade Mundial Comunidade Mundial